Oi, aqui é a Mari do Sonho de Estante e eu tô invadindo o canal da Yasmin pra gente responder algumas tags aqui juntas. Hoje a gente vai montar uma feira aqui, tá? A gente vai responder a tag da Feira Literária, que a gente viu lá no canal da Estante Diagonal. A Barraca do Hype. Indique ao menos dois livros mais falados do momento que você leu e o que você quer muito ler. Então, gente, o que eu quero... primeiro eu quero citar, Daisy Jones and the Six, né? Ela acabou de lançar a série no Prime Video. É muito parada no início, principalmente pra quem não leu, a pessoa não vai gostar tanto assim não, no começo. Mas eu que já li, tem muito tempo, e eu amei, e tá sendo interessante ver os personagens ali, sabe? Interpretados ali, na real. E também quero recomendar É Assim Que Acaba, que eu acho que vai lançar filme esse ano. Esse ano tá sendo produzido. É, e tá muito hypado aí, porque ela só é assim que começa, é a continuação. Inclusive, eu já li também a continuação. E é isso, É Assim Que Acaba é sobre violência doméstica, e é muito importante conhecer a história, pelo menos. A próxima barraca que a gente vai montar é a barraca Coração de Mãe. Um box de livros que você tá ansioso pra ter na sua coleção. Eu tô ansiosa pra ter, na minha coleção, a série Stormlight Archive, do Bernardo Sanderson. Que começa com O Caminho dos Reis, e aí eu esqueci o nome dos outros livros lá. São muitos livros, esse homem não para de escrever. O Caminho dos Reis já é o primeiro? É, isso. Ah, sim. Aí tem mais uns três, ou é quatro. Socorro. É muito o metaverso ali que ele criou. Aí eu quero muito ler, e quero ter esse box aqui. A barraca vanguardista. Um clássico que você sabe que ficará pra sempre na sua estante. Eu acho que eu sempre terei na minha estante o clássico Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É uma história que eu não estava esperando nada por ela. Eu tinha quase certeza de que ela ia gostar, porque eu vi uns vídeos, e as pessoas... Não sei se eu não souberam explicar direito o que acontecia aqui, mas eu achei meio chato. E aí quando eu peguei pra ler o primeiro capítulo, eu fiquei... É diferente, assim, tipo... Me prendeu bastante, porque a história é simples, mas a trajetória e os próprios personagens, ele tem uma complexidade, assim, muito interessante de você querer conhecer eles. Então você não para de ler, porque além de ser uma escrita muito fácil, público e fã do juvenil também pode ler tranquilo. Tem o romancezinho, e também tem toda a crítica à sociedade da época. É muito maravilhoso. E esses livros grandes, assim, acaba que a gente se apega, né, aos personagens, se sente parte ali dessa... Sim. E você chora também. Mas é lindo. A Barraca da Pipoca. Um livro que você teve vontade de ler assim que soube que teria adaptação. Então, eu tive muita vontade de ler quando eu vi a adaptação na Netflix de O Último Reino, do Bernard Cornwell. É a... Crônicas Saxônicas, eu acho. Isso. São muitos livros, e aí eu comprei esse aqui na época, e é isso, ficou. Eu tive muita vontade de ler, mas toda vez que eu falava que ia pegar, sempre aparecia um outro que parecia mais interessante. É, são... Eles estão lançando, acho que o décimo quarto livro agora. E não sei se tem previsão de parar, porque esse homem não para de escrever. Nossa, esse cara realmente, né. E eu juro que eu só fiquei sabendo agora que tem adaptação desse livro, e eu tô enrolando pra ler esses livros há muito tempo. Você tem quantos? Eu tenho dez livros dessa série já. Ela tem dez livros e nunca lê nenhum. É tipo eu. Eu tô focando nas séries menores dele por enquanto. É, faz bem com ele. A Barraca do Beijo. Um romance pra aquecer o coração. O que eu quero recomendar pra vocês é esse aqui, que eu já fiz esse resenha aqui no canal, já falei bastante dele. É um romance LGBT, que ia mais. Temos o Samuel e o Benjamin. O Benjamin, ele tá dentro do espectro autista. O Samuel é um garoto muito rebelde na adolescência. Os dois acabam se conhecendo de uma forma muito diferente. O Benjamin sempre tava ali na varanda, ouvindo música antiga, e aí o Samuel se aproxima dele, e tenta entender melhor aquele rapaz, e eles se aproximam, uma amizade muito profunda, e aí vai evoluindo. E é muito, muito fofo, sabe? É algo assim, fofura. E também entra muito na vida dos personagens, de todos eles aqui. É muito incrível, e tem playlist. É maravilhoso. Leia. E por último, Uma Barraca de Outro Mundo. Um universo literário que você amaria visitar. Eu amaria visitar as Crônicas de Nárnia. Eu acho que era isso que eu peguei. Eu acho que era Alice. Não, 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 não. Pera. Então, era Alice. Eu amaria visitar Alice no País das Maravilhas. Porque eu amo Alice, já li algumas vezes, tanto o Alice quanto Através do Espelho, e algumas histórias que se passam nesse universo também. E eu acho que é isso. Não precisa dizer muita coisa, gente. É o País das Maravilhas. Tem tanta coisa incrível lá que, se existisse, eu ia querer ir pra lá. Acho que é um dos poucos universos, assim, que não tem um monte de guerra e tal acontecendo. É. Uma vida mais tranquila. É, uma vida de boa. Eu falava, vai ver essa vida. Uma Viby. Acabou. Acabou. Então, é isso, gente. Deixa o seu like aí, se inscreve no meu canal, no meu nome da Mari. Continue acompanhando a gente futuramente, se vai sair aí o vlog das 12 horas ou não. Tomara que saia. É o objetivo. Essa foi a nossa feira. Essa foi a nossa feira literária. Tchau. 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 Obrigado.